As vezes você vê jogadores em partidas competitivas que não conseguem defusar a bomba Então vamos ensinar aqui como defusar a bomba Nesse teclado como eu vou mostrar na tela tem uma tecla com a letra E E de Elianzica BR Se você chegar perto da bomba, não precisa ficar olhando Enquanto a bomba te reaparecendo, você segura o E Segura e não solte, e não tire a bomba da tela E quando ta aparecendo? Na verdade não ta tão aparecendo, mas depende do ângulo Você se vê e pronto defusa, muito simples